Eu vou, de novo, sempre seguindo a orientação do Gonzalo, eu vou, mais uma vez, tentar fazer apresentações sem PowerPoint. Então, eu vou marcar aqui meu horário, para não atrapalhar o horário. Obrigado, muito gentil, obrigado. E, quando se fala sobre custos de implantação, custos de operação de ambiente de saúde, eu acho que o primeiro ponto a se lembrar é o ponto relacionado à nossa comparação, mais uma vez, dentro dessa visão do Congresso, de nos compararmos com outras indústrias. Vamos nos comparar um pouquinho com aquela conversa de hoje de manhã, que a Riovaldo falou um pouquinho sobre como é que a Azul faz o planejamento de implantação de um voo. E ela faz o planejamento, entre outras coisas, pelo motivo básico de uma pesquisa de origem e destino. Ela vê o posicionamento regional para poder avaliar as melhores chances possíveis de haver um sucesso naquela operação, na viabilidade econômica da operação, para saber se tem demanda. Então, quando se fala sobre o custo do ciclo de vida de implantação à operação e manutenção, a primeira coisa é assim, esse custo de implantação vai ser definido, basicamente, por um primeiro estudo de análise de viabilidade, que é a demanda e a assistência que a gente quer entregar. Qual é a saúde em quantidade e qualidade que a gente quer entregar lá no leito? Ou, se não for uma operação de internação, centro de diagnósticos, consultas, exames, o que for. Então, essa pesquisa de demanda é a genética de tudo. Seja uma política pública, se o governo quer instalar um serviço que ainda não existe, ou complementar as competências locais para fazer uma nova assistência, ou privada, no caso de uma operadora de plano de saúde. Quando se fala, então, dessa pesquisa, desse estudo de demanda e dessa definição do perfil, é dessa definição do perfil assistencial que a gente vai fazer um pré-dimensionamento dos investimentos. Para fazer o pré-dimensionamento dos investimentos, nós vamos certamente fazer uma composição, aquela famosa lista de ambientes. Então, como é que eu atendo a essa demanda? Com qual abrigo? E esse abrigo é um abrigo composto por uma série de ambientes. Esse abrigo composto por esses ambientes com mais taxas de área de circulação vai montar uma área física a ser construída. Se eu já tiver terreno, ótimo, já sei a implantação. naquela comunidade local eu estou implantando aquela operação em determinado ponto da cidade que se liga a todos os pontos de demanda através de eixos de circulação e de formas de circulação como ônibus, bicicletas, pessoas a pé e etc. e vias para acesso de automóveis. Eu conto essa historinha para a gente falar sobre o estudo da demanda e essa pré-configuração de custos de investimento é o primeiro teste de estresse que se faz para falar assim dá para colocar esse empreendimento de pé e ele vai para frente. Mas a gente não vai falar sobre esse teste sem falar sobre um projeto de custo operacional. Então, de novo, lá no começo não tem projeto ainda detalhado. Às vezes não tem nem terreno definido de maneira absolutamente precisa. Nós temos só um desejo e um perfil de assistência que queremos implantar para uma determinada comunidade e esse primeiro esboço de investimento tem que ser comparado com o custo de operação. Esse custo de operação... Como é que eu vou projetar um custo de operação ainda sem projeto, sem layout, sem definições claras de como é que o empreendimento vai funcionar? É aí que, de novo, a gente tem que começar a falar sobre as tecnologias que são necessárias de utilização para planejamento e modelagem que outras indústrias, como aviação civil, como aviões, como submarinos, como navios, utilizam e nós não temos utilizado. Então, nesse momento, você vai estabelecer um alvo. Se eu sei quantas consultas, se eu sei quantos exames, de que qualidade, se eu sei quantas cirurgias, se eu sei quantas internações são necessárias naquela localidade, nesse momento, eu consigo fazer o desenho das premissas de operação. Quantas pessoas vão trabalhar para fazer a entrega dessas consultas, em que regime horário? quantos exames vão ser gerados? Quantas pessoas vão trabalhar lá dentro para entregar comida, se for o caso, para entregar roupa, para entregar limpeza, para entregar manutenção e todos os serviços não assistenciais? Bom, nessa primeira modelagem, muitos de vocês aí nunca viram ferramentas, nunca viram no mercado da saúde, ferramentas de modelagem de processos. Eu me lembro, quando eu fiz um curso em 1990 e poucos, o Tomás era recém-nascido, e eu fui para a França, convite de um amigo, eu fui fazer uma visita do seu Dófrio na feira médica, e eu fiz um curso na França falando sobre manutenção sentada na confiabilidade, esse curso era dado por um engenheiro, ex-ITA, amigo meu de infância, e esse cara falava sobre manutenção ligado a aviões. Não é à toa que, hoje em dia, eu recorro ao tema de novo. E, nesse curso, apareciam modelagens de movimentos de pessoas, por exemplo, em aeroportos, em estações de trem, nós estamos falando de 1990 e poucos, eu não me lembro mais que data exatamente. E os sistemas de modelagem eram feitos de maneira absolutamente, ainda com as tecnologias naquela época, filmava-se as pessoas nas estações de metrô, por exemplo, num aeroporto. Esses sistemas de modelagem pegavam as pessoinhas, transformavam em pontinhos, esses pontinhos com algoritmo eram colocados em uma planta e, nessa planta, os pontinhos ficavam se mexendo nas quantidades das pessoas que tinham sido filmadas. Chegava o trem, as pessoas entravam no trem, os pontinhos apareciam, quantos pontinhos entraram no trem, quantos pontinhos saíram. E essa tecnologia absolutamente, hoje em dia, Pac-Man, Pac-Man é aquele joguinho, é uma tecnologia que hoje a gente faz, imagina, essa coisa tão simples fazer hoje em dia. Naquela época, era uma tecnologia utilizada para fazer modelagens de pessoas se movimentando nas salas de espera ou nos pré-embarques de trens e aviões, para você começar a falar sobre esses volumes de atendimento. Aí eu pergunto, que tecnologias nós estamos usando hoje no ambiente de saúde para fazer simplesmente o rastreamento dessas áreas de espera que, num determinado ciclo de espera de uma consulta, possa garantir que o número de assentos seja o número de assentos confortável com as dimensões de corredores confortáveis, com as dimensões não só que atendam à lei, não só que atendam à lei, mas o fluxo e o movimento daquela operação. Que tecnologias estamos usando nessa linha? Muito raramente usamos tecnologias. Se temos processos, menos mal. Se temos processos desenhados e projeções para horários de pico, bom, então, espera aí. Então, se eu tenho tantas pessoas atuando em tal momento, se eu tenho tantas pessoas sendo atendidas, menos mal. Não preciso da tecnologia, vou fazendo um monte de planilhas, continuo lembrando de exemplos à mão. O Suzuki lembrava aqui de, puxa, tanta gente usando Excel. Eu acho Excel uma coisa maravilhosa, inclusive, desde que usada com um processo adequado pode te levar a uma rapidez de cálculo, inclusive, muito interessante. E eu me lembro de um senhor, quando estudava na Inglaterra, em 86, ele era um engenheiro de uns 85 anos, naquela época, e ele tomava conta, fazia o facility management inteiro da estrutura de um hospital chamado Frenchay Hospital, pertinho de Bristol. Esse hospital era um hospital da época praticamente pós-guerra, porque, segundo a Grande Guerra, hospitais de campanha foram construídos na Inglaterra para dar conta de atender os soldados que vinham da Europa, feridos, etc. E esse hospital Frenchay tinha mais ou menos um parque de 350, 400 leitos, todos construídos no sistema antigo, muito antigo, de ruas hospitalares e pavilhões de internação com um monte de pacientes internados em cada unidade. Florence Nightingale, 30 pacientes por unidade de internação e um conjunto pequeno de banheiros. Esse Frenchay Hospital, esse hospital, quem tomava conta de toda a infraestrutura dele era um engenheiro com a sua equipe e esse engenheiro anotava todas as informações de todos os ativos. A gente estava falando naquela época de mais ou menos 5.800 itens de equipamentos médicos, incluindo tudo, desde a bomba de infusão passando pela, naquela época, já as primeiras tomografias que já existiam na época que eu estudei na Inglaterra. E esse cara anotava tudo, tinha a lista de ativos e ele ia anotando em fichas Carbex, a maioria de vocês não lembra nem o que é isso, em fichinhas, peças e partes que ele ia trocando, ia fazendo a administração dos ativos de peças e partes ao longo do tempo e desenhava uma curva de ciclo de vida. Falando assim, ele não era um engenheiro clínico, engenheiro com formação biomédica, ele era um engenheiro aeronáutico. E esse cara administrava peças e partes, falava assim, bom, chegava lá com o senhorzinho que tinha vendido o tomógrafo, naquela época, um CT scan de, nossa, de, sei lá, quatro cortes, era uma coisa rapidíssima. E ele falava com o cara, bom, escuta, esse treco aqui dura quanto? Essas peças principais. Se não declarasse quanto durava, não tinha nem venda, não havia venda. E ele era encarregado da compra e da manutenção. O que é uma coisa, de novo, que quem atua com facility, eu estou olhando para o Nestor, e outros profissionais aqui presentes que certamente atuam com a visão geral do ciclo de vida, se não tiver domínio sobre a especificação de desempenho na ponta, aqui, hoje, comprando, como é que você vai poder exigir que o cara lá na ponta, então, peças e partes duram quanto? Esse comentário eu faço só para lembrar a vocês que tecnologias de informação e comunicação são essenciais para você administrar grande volume de dados. Mas, de novo, mais uma vez, insisto pela décima vez, sem a gente ter um processo para saber onde é que eu vou chegar com aquela informação, para que tecnologia? Então, de novo, nós podemos ter as melhores tecnologias, os melhores softwares do mundo, colocar toda a base digital do Mãe de Deus, colocar o Hospital de Jaraguá, colocar o Hospital da Unimed, BH, colocar o Sírio-Libanês, todas as informações em uma base digital maravilhosa, itemizar tudo, botar todos os ativos lá dentro, não podemos fazer tudo isso. Mas, está a controlar o quê? Então, se eu não sei que eu tenho que controlar na especificação de desempenho agora, aquela peça de ar-condicionado vai ter que mudar a X e a primeira grande troca do sistema está prevista para tanto tempo, para que nós vamos utilizar a tecnologia? Informação. A pessoa só vai acumular dados, você não vai acumular informação. E aí, dentro disso, quando você fala sobre gestão do ciclo de vida, eu me lembro que numa conversa com esse senhor, que era uma das pessoas que, como um outro cara na construção civil, como os que mais ensinou a esse senhor na manutenção, eu falava com ele, mas, como é que o senhor controla, na minha visão, ignorante, Estou falando de, ignorante que continuo hoje, mas eu era mais ignorante ainda, embora eu tenha uma pessoa amiga nossa que fala que hoje em dia eu sou ignorante e erudito. Então, eu ignoro, mas eu tenho um erudição, então eu posso falar algumas coisas que eu pareço, eu pareço mais inteligente do que era. Eu falava para esse senhorzinho, escuta, mas, como é que o senhor controla a quantidade de ordens de serviço? Quantas pessoas trabalharam na manutenção para fazer isso? Ele falava assim, meu filho, para que isso? Mas, o senhor não controla a quantidade de ordens de serviço? Solicitações atendidas, tempo de resposta? Meu filho, para que? Não, mas como assim, para quê? Então, me diga o porquê. Não, preciso controlar a produtividade. Mas o paciente não quer saber disso. O paciente quer que o leito esteja liberado, completamente íntegro, com desempenho maravilhoso, naquele tempo, naquela hora. Ele não quer saber se a equipe de manutenção está funcionando bem. Ele quer saber do efeito do bom funcionamento e do desempenho do sistema de manutenção. Então, medir isso, meu filho, pode ser bom. Excelente. Mas nós estamos pedindo, por exemplo, em quantos minutos você liberou o leito? Em quantos minutos você liberou o leito integrado da manutenção, com a limpeza, com a pessoa que faz a certificação do checklist de segurança, etc., etc. Será que nós estamos medindo a coisa certa? Então, de novo, fui lá atrás, estudo de viabilidade, pré-definiu um valor de investimento. Esse valor de investimento está pré-definido lá no estudo de viabilidade, e fala assim, o custo de operação vai ser esse aqui. Para eu entregar tal quantidade de atendimentos em saúde, esse é meu custo de operação. Dá para projetar quantos funcionários, quanto material de consumo, material... Dá para... Você dimensiona tudo, é lindo. Não precisa de muita tecnologia. Não precisa de saber onde você quer chegar. Testa no estresse, vai fazer um teste de estresse justamente no layout. Agora, o layout é esse aqui, você confirmou o custo de investimento é esse aqui, e eu olho e falo assim, opa, o custo de operação é esse aqui, o custo de investimento está aqui. E aí eu vou detalhando a obra, vou fazendo orçamentos. Precisa de Building Information Modeling, tecnologias maravilhosas da NASA ou da L mais M ou do mercado, seja que software seja, para poder fazer projeto e orçamento, projeto e orçamento, projeto e orçamento até o final do projeto? Não precisa. Tecnologia, precisa de gente. Precisa de gente com o olhar de que a especificação no projeto tem uma consequência. Eu tenho um budget definido que eu posso gastar no máximo 20 milhões de dinheiros para aquele prédio, porque está definido lá no Instituto de Viabilidade. Porque o meu custo operacional vai ser X se eu tenho esse investimento ao longo do tempo, eu vou ter tal retorno de capital se eu estiver pensando em uma iniciativa privada. Ora, se, na medida em que vai o projeto avançando, eu não estiver o tempo todo olhando sobre qual é a consequência de uma especificação no total do investimento, chega uma hora e você escapa. Agora eu vou fazer um lindo cachilho maravilhoso aqui. Só que nos seus 20 milhões de dinheiros, você podia gastar 2 milhões de dinheiros em cachilhos. Agora você vai fazendo a sua especificação e você não faz nenhuma avaliação no meio do processo sobre se você está ultrapassando aqueles 2 milhões de dinheiros em cachilhos. Porque se estiver ultrapassando, você tem que tirar de algum lugar para manter o budget de 20 milhões. Não é simples assim? Só que isto, nós todos temos inventado desculpas o tempo todo. Aí começa assim, o cliente, que são aqueles que empreendem públicos ou privados, não cobram essa competência dos arquitetos e dos engenheiros. Não cobram. Os arquitetos e engenheiros, muitas vezes, nós, e a gente faz esse minha culpa, porque esse congresso não é de arquitetura e engenharia. Isso aqui é um congresso de design e operação. Nós, muitas vezes, damos a desculpa de que não podemos rastrear custo de investimento e custo de operação porque não temos ferramentas tecnológicas. O que é uma grande mentira. Nós podemos e devemos rastrear custo de operação, projetar o custo de operação, quantas pessoas, qual o material, qual vai ser o custo fixo, qual vai ser a despesa variável para cada atendimento. É possível fazer? Vocês fazem isso o tempo todo. Vocês já têm até os custos que ainda trabalham em hospital. Vocês não precisam de nós nem para descobrir o custo, vocês já sabem. Agora, se o seu processo de entregar comida está com o custo adequado, bom, isso é uma outra coisa. Pode ser que você esteja com um custo maior do que você deveria para fazer aquela dieta naquela qualidade. se a sua limpeza. Se a sua limpeza está adequada no custo que você precisa, você tem que reavaliar a relação que você tem com o seu trabalho. Quando você vai avançando com o projeto e chega no investimento, o meu custo de operação tem que estar absolutamente definido no final de um projeto executivo. Então, o que nós defendemos, e isso tem sido uma prática que agora o mercado vem absorvendo gradativamente, é assim. você pode considerar no custo total do ciclo de vida que você acabou o projeto detalhado, o executivo, se você ao final do projeto executivo não tem um orçamento de obra? A resposta é não, você não acabou o projeto executivo. Se ao final de uma entrega você está aqui o projeto e não tem o custo detalhado, você não tem um projeto executivo. Por quê? Porque o projeto executivo é especificação de desempenho. Ora, especificação de desempenho para atingir uma missão. Lembra da missão aqui do nosso coronel? Se eu não tenho a missão clara, eu tenho que chegar em tal target, este é o meu alvo de investimento, como é que eu posso dizer que eu entreguei um projeto executivo? Eu não vou nem entrar na belíssima seara que agora nós estamos discutindo em governo, por exemplo, porque o governo tem falado bastante que faltam projetos no Brasil, precisamos de projetos, projetos executivos vão ser agora vacina completa contra a corrupção dentro do governo, porque se você tiver um projeto executivo, você faz um bom, uma boa concorrência, fazendo uma boa concorrência, você elimina os aditivos de obra e essa relação espúria que às vezes existe entre os fornecedores, construtoras, os fornecedores de equipamentos e aqueles que fiscalizam a obra, liberando o aditivo. isso é muito bom, mas ainda sem chegar nisso, nesse sonho do governo fazer bons projetos executivos, vamos falar na iniciativa privada pelo menos, e na iniciativa privada ou no governo, projeto executivo que se preze é projeto executivo, especificação de desempenho para um determinado tempo de ciclo de vida com orçamento. Então, esse é um ponto inicial nessa avaliação de custos do ciclo de vida. Agora, o prédio está pronto, perdão, o projeto está pronto e o orçamento da construtora foi feito e a construção está em andamento e bateu no target lá da viabilidade econômica financeira. Deu 20 milhões de dinheiros, não ultrapassou o target, estava dentro do orçamento e o meu custo de operação está projetado, está bonitinho, portanto, eu sei que para aquele empreendimento funcionar, nós vamos ter uma determinada necessidade de dinheiro, a receita vai vir de mercado, se for mercado de saúde privada, a receita vai vir de governo, se for um orçamento governamental para tocar a operação, todo mundo conhece o custo da operação lá no final, todo mundo conhece. A obra vai andando, a instalação dos equipamentos vai acontecendo, especificou agora detalhadamente, compatibilizou as instalações com os equipamentos agora completamente detalhados, vão sendo instalados os equipamentos de imobiliário, está todo mundo feliz, não há aditivos de obra, por quê? Porque os equipamentos estão pré-especificados lá atrás, não vai faltar tomada, não vai faltar ponto de vapor para autoclave, não vai faltar um sistema de ar-condicionado, o ar-condicionado, a grelha não vai bater em cima de um armário, porque foi tudo bem compatibilizado, sem sistema de informação muito da NASA, pode ter sido feito só com competência, não necessariamente com sistema de informação da NASA, o processo vai andando. Chega lá no final, a obra está entregue, os equipamentos instalados, antes disso acontecer um pouco antes, usuários entraram, não entraram, agora os recursos humanos vão chegando, as Miriam Ikeda, Sueli Marques, os Marquinhos, as pessoas de operação estão chegando com sua turma, e eles estão chegando, e a enfermagem entra, e os usuários vão herdar o prédio e os equipamentos e o imobiliário. E agora, começam os testes de operação. Bom, para essas pessoas chegarem, os custos de operação agora começam a ser testados, porque se eu tenho lá uma lista de funcionários para poder fazer a limpeza, para poder fazer a segurança, para poder fazer a enfermagem, agora eu vou checando, opa, aqui está bom, tal. Se esse processo vai sendo bem rastreado ao longo do tempo e a gestão do projeto do empreendimento, e aí o projeto no sentido mais amplo, de colocar de pé aquele empreendimento, se ele vem sendo feito adequadamente, não há como dar errado. Nós estamos lá com gente entrando na casa, sabendo o que vai encontrar, sabendo o que vai encontrar, eu vou produzir tantas cirurgias, eu vou produzir tantos exames, eu vou receber tantas pessoas por dia na recepção para fazer tantas internações, eu vou receber tantas pessoas para fazer consultas, eu vou entregar tanto de comida. Todo mundo sabe o script, porque esse processo está desenhado lá atrás. E se houve alguma mudança no script, porque agora mudou, não, Medicão X, se vocês, vou fazer um parênteses, se vocês forem lá no hospital contemporâneo, verem alguns dos videozinhos, tem uma hora que o administrador pega um bonequinho de voodoo e faz um voodoo com o médico, como se ele estivesse muito nervoso com o médico, o que obviamente é uma coisa que nunca acontece no Brasil, acontece sempre fora do Brasil, mas o cara está lá com o médico, porque o médico tomou a decisão X que o administrador não concordou. Se não houve nenhuma mudança no processo, se o médico não introduziu, ou o administrador não introduziu, ou a enfermeira, ou alguém que manda, se ninguém introduziu mudança na entrega da saúde, você vai caminhando com a entrega dos ambientes, as tecnologias, os usuários chegando sem nenhum tipo de surpresa. Se está tudo no script, e aí eu volto de novo para trás e falo, hoje de manhã, quando o pessoal da aviação civil, quando se falava sobre as operações de uma companhia aérea, o checklist do piloto, o checklist de operações, a central de controle, eu de novo provoco vocês todos. Será que nós não estamos ainda, nós estamos em uma fase um pouco anterior, talvez em algumas organizações, e em algumas organizações com excelência, fazendo coisas muito mais complexas, numa central de comando muito mais complexa do que essa da torre de controle de uma companhia aérea especificamente. Mas monitorar mudanças ao longo do processo, que quem já não viveu um projeto que tem mudanças no meio, quem não? Mudança. E essa gestão da mudança, de novo, se ela é bem feita, eu sei o resultado na ponta. Eu posso projetar cenários de resultado na ponta. Como as coisas muitas vezes são imponderáveis, você nem sempre tem precisão da projeção do resultado. Mas se você está rastreando o processo, eu sei que tal pessoa vai... Olha, eu vou introduzir internações adicionais, ou exames adicionais. Qual que vai ser a repercussão na minha sala de espera se eu não tiver um tempo de resposta X? Qual que vai ser a minha repercussão em quantidade de, por exemplo, de frequência de limpeza, se eu tenho uma utilização maior daquele espaço? As coisas vão andando, agora chega a hora de você inaugurar. E a inauguração vem com a hora da verdade. Agora a folha está definida, o custo fixo é definido, as projeções que eu fiz sobre custo de energia elétrica, custo de água, custo de esgoto, custo de gestão de resíduos, está tudo se confirmando ou não, ou não. Essas projeções vão sendo corrigidas, vão dizer, bom, então agora eu consigo falar, aqui está o meu capital investido, pela iniciativa privada ou pelo órgão de governo. Aqui está o meu custo de operação, que lá atrás eu fui projetando, dizendo, isso aqui vai custar tanto para a entrega da saúde. E a hora que eu tenho essas duas grandes informações na mão, passado um tempo, eu falo, bom, agora eu sei se aquele meu ponto de, se for privado, aquele meu ponto de retorno lá atrás, dá certo. Então bacana, vai retornar esse investimento em tanto tempo? Se eu tenho essa informação, se eu ainda estou inseguro, nos primeiros meses ainda não consigo. O que não se pode é não gerir esse processo ao longo da cadeia de produção, para a gente lá na frente tem uma surpresa. Porque aí alguém, tem uma frase genial, todos nós temos chefes. Todos nós. Então, o chefe do Flávio Andrade, a Luísa e a Andréia, enfim, o chefe do Lauro pode ser o Tomás e a Lígia, o chefe da Sueli, talvez seja só a Luísa, não o Teco, e o chefe da... sempre alguém tem um chefe. A Raíssa, por exemplo, não tem chefe nenhum, ela que é a chefe, enfim, mas normalmente alguém sempre tem um chefe. E esse chefe, se você não for informando a ele o que acontece na cadeia produtiva, ele não gosta de ter uma surpresa lá no final. Como é que você não me contou que eu ia ter um chumbo aqui, ia ter um custo desse tamanho, de prejuízo, na minha operação? Porque se é governo, eu vou ter que te dar mais dinheiro, esse dinheiro vem de onde? Vamos discutir. Se é iniciativa privada, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, quando se fala sobre essa surpresa lá no final, ela só se evita com gestão do processo inteiro. Por que o Brasil passou agora a se preocupar mais e mais com a questão, e isso é geral, felizmente é uma excelente preocupação, por que as pessoas estão se preocupando mais com essa gestão do custo do ciclo de vida? Número um, porque os investimentos que a gente vem fazendo na saúde não são pequenos. Números. Quem pode me dar aí um número de metro quadrado médio estimado, não vale a pequena turma da L mais M aí presente, mas quem pode me dar um custo médio estimado de construção de um ambiente de saúde na média complexo, como um hospital, 50 leitos, algumas salas de cirurgia, salas de exame e diagnóstica. Qual é o preço por metro quadrado que você ouve falar no mercado? Vocês estão rindo aí atrás, vocês poderiam me dar uma sugestão. Qual é o valor, o preço, não o valor, por metro quadrado que vocês ouvem falar? Dois e quinhentos. O Guanais tem uma experiência de organização social, então ele já começa pedindo desconto. Porque organização social tem que ter essa postura. Se for Sirmandu, se for o instituto dele, se for, mesmo que não seja uma OS, que seja uma só filantrópica como mãe de Deus, tem que começar pedindo desconto. Eu estou dando esse preço para as placas de governo que você vai fazer na conta. É isso aí, Guanais. Quando você pega, por exemplo, eu não vou falar de Passadena, eu não vou falar sobre, por exemplo, a usina, que era 2 bi e virou 20. Eu não vou falar sobre isso. Vou falar sobre metro quadrado na saúde. Então, 2,5 é o primeiro lance. Quem dá mais, quem dá menos de metro quadrado? Nestor? 6 mil reais o Nestor para falar sobre um bicho entregue. Sem equipamento ainda? Sem equipamento. Só talvez marcenaria incorporada. 6 pau, Nestor. Quem dá menos, quem dá mais? 3 em 800 a 4 mil. Eu não vou bater o martelo em nenhuma dessas opções. Vou só dizer a vocês que a verdade está na especificação de desempenho de cada um dos ambientes, mas a média que se fala no mercado, e aí, de novo, também não vou falar da experiência, parece que eu estou vendendo obra aqui pela L+, M. Nós estamos falando sobre, é muito comum se falar num hospital de até 50, 60 leitos, numa complexidade razoável, já incluindo alguns leitos preparados para suporte à vida, mesmo sem terapia intensiva instalada, com diagnósticos razoáveis, um tomógrafozinho, preparado para um tomógrafozinho sem o equipamento, mas preparado para um tomógrafozinho 128, para falar sobre um raio-x digital, para falar sobre uma área de esterilização decente, para falar sobre uma cozinha preparando dietas adequadas, com um sistema de backup de geradores simpático, não só uma alternativa, com um ar-condicionado absolutamente dentro de norma, você não fala muito menos hoje em dia, numa condição terra de quatro pau e meio, cinco contas, porque erra. Essa é a conta. E se você falar sobre a especificação de desempenho que vai levar para cima o ciclo de vida, porque não tem segredo. Você quer que dure quanto esse piso? Eu posso querer que dure cinco, posso querer que dure dez anos. Você quer que dure quanto esse sistema de condicionamento de ar, para que as grandes peças desse sistema sejam trocados em quanto tempo? Qual é a especificação que leva a esse desempenho? Porque no final, nós, quando a gente fala em ciclo de vida, como submarino e avião, lembra que a gente estava conversando aqui de manhã com o André? Cara, um submarino, você não vai falar para um submarino durar menos que 20 anos. Antes de uma grande parada de reforma no estaleiro, o naviozão lá é 20 anos, para você poder fazer uma super garibada. No ambiente de saúde, não é diferente, embora a gente muitas vezes não pense assim. Então, vamos lá. Ciclo de vida. Quem faz uma estrutura de concreto armado para durar menos que 100 anos? Ninguém. Imagina, estrutura de concreto armado é para você fazer na manutenção, domina, durar 100 anos. E, às vezes, mais. Nós temos monumentos humanos de 2 mil anos, que não são em concreto armado. Quem faz uma especificação, por exemplo, de um sistema de ar-condicionado, para que o grande sistema, você vai trocar peças e partes que duram menos, mas o sistema vai deteriorar inteiro e você vai ter que fazer um refreshment tecnológico, uma grande renovação tecnológica, no mínimo, depois, você não vai querer menos que 10 anos. Alguns equipamentos de grande porta, você vai querer 15 anos. Um elevador, você não vai querer trocar antes de 15 anos. um sistema hidráulico, fora os canos, que tem que durar muito mais tempo, mais bombas, você não vai querer que dure pouco tempo. Então, quando você fala sobre isso, o tempo que quer que dure, com um determinado padrão e custo de reposição de peças, que é o que qualquer indústria faz, submarinos e aviões são assim, e nós também somos assim, mas não sabemos, mas a gente também é assim. Se a gente quer um tempo, a gente tem que ter uma especificação técnica, como o Nestor falou, que atenda a esse requisito do desempenho. Agora, isso se fala na hora do projeto? Muito raramente. Na hora do projeto que se fala muito bem, e precisa se falar, quando se fala bem, se fala do processo, da entrega da saúde, dos volumes de atendimento, do layout. Bacana, isso é fundamental, isso é a página A. na página B, que é quanto dura, muito pouco se fala. É muito comum se falar sobre quanto vamos durar, perdão, quanto vai custar, antes de falar sobre quanto queremos que dure. Bom, e essa é a inversão que não dá mais para aguentar. E aí eu faço um corte. O que vocês sabem sobre as parcerias público-privadas? Alguém já ouviu falar aí? Bom, vamos lá. Todo mundo sabe o que é parceria público-privada? Levanta a mão quem não souber o que é uma parceria público-privada. Levanta a mão. Todo mundo sabe. Eu, como quero alinhar a comunicação, vou contar para vocês o que eu acho que a gente está falando. E se a gente estiver na mesma página, a gente continua, beleza? Então, parceria público-privada é um projeto de investimento de uma concessão administrativa. Então, assim, o governo, parceiro público, fala assim, eu não gosto muito da palavra parceria, mas eu não vou explicar aqui por quê, porque tem muitas mulheres. Parceria público-privada tem um lado público. O governo fala assim, quer um parceiro privado. O parceiro público fala assim, na parceria público-privada, na saúde, ele fala assim, vou especificar o que eu quero de atendimento. Ele não especifica maçaneta, parafuso, ar-condicionado, não, 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 não. Eu quero especificar que atendimento quero, quantas consultas, quantos exames, de que tipo, e aí disso vem quanta comida você vai servir, que metro quadrado você vai limpar. Isso é o que o governo quer. Ele quer que o privado construa, portanto, antes, projete, projete, construa, construa e equipe, equipe, mobilie, e aí o parceiro privado faz a manutenção ou presta serviços, além da manutenção, de todos os serviços não assistenciais que não são médicos e de enfermagem. Tem umas pessoas que usam a expressão bata cinza, é uma coisa meio esquisita, que cinza já dá uma conotação que pode não ser legal, ainda mais na Bahia, por exemplo. Vamos falar sobre, na verdade, serviços operacionais não assistenciais. Eu tenho dúvida, por exemplo, de falar que dieta não é não assistencial, eu acho que é super assistencial, mas não importa. Vamos falar assim, vou produzir esse prédio, aí o privado projetou, construiu, equipou. Ah, o privado pôs a grana, está claro, ele meteu a grana antes e só começa a receber dinheiro depois que ele entregar o prédio completamente pronto para o público e já funcionando. Aí ele fala, agora eu começo a receber dinheiro. Que dinheiro ele recebe? O dinheiro A, que é o dinheiro que ele emprestou para o governo construir, com uma taxinha de juros que será aquela que terá vencido a concorrência. O investidor privado ganha uma concorrência de PPP, de parceria público-privado, com a menor taxa de juros possível para o famoso capital investido. E ele, parceiro privado, vai fazer os serviços não assistenciais de manutenção, limpeza, segurança, esterilização, blá, blá, blá. E aí ele recebe uma grana por isso também. Aí uma pergunta. Se eu perguntasse a vocês, a cada um de vocês que trabalham dentro de operações hospitalares, você sabe quanto custa um posto de trabalho de segurança patrimonial e pessoal no seu ambiente de saúde? quanto custa o posto? Olha, por posto de segurança. Se você souber isso, maravilha. Aí você pode, sabendo o custo, por o preço. Se você souber qual é o custo de levar roupa até o leito, tirar a roupa do leito, consertar a roupa que estiver precisando consertar, armazenar e voltar para o uso, se souber o custo, você sabe quando você poderia vender por isso. se você sabe uma dieta com a especificação X, aquela dieta assim, assim assado, cinco dietas por dia para o paciente, assim assado, café da manhã, cafezinho, não sei o quê, almoço, cafezinho, janta, cafezinho, vai indo, opa, muito café, é porque eu sou viciado em café, como a Miriam já sabe. Então, se você tem essa conta do custo, você sabe por o preço. Ó, vamos combinar, as parcerias público-privadas têm feito um enorme bem para o Brasil, no sentido de começar a botar o debate na mesa sobre qual é o custo da operação sendo um custo para cada serviço não assistencial. Porque no Brasil tem um viés que eu acho que é até correto e gosto dele, que é muito parecido com o sistema público na saúde britânico, onde eles falam assim, aqui, privado em medicina e enfermagem não entra. Aqui não, que eu sou o cara, eu público, ponho enfermagem, ponho médico, ou eu público, contratualizo com uma organização social para que a OS ponha o médico e a enfermagem. Bom, só que o que é legal nesse processo das PPPs, só para voltar lá no começo, as PPPs estão forçando todos nós, aqueles que ainda não estavam acordados para isso, a entender profundamente quais são os parâmetros balizadores do custo de cada uma das operações. E se eu forço esse processo de entender o custo, agora mais do que nunca, sabendo o custo da operação, eu projetei lá atrás o custo, não projetei lá no estudo de viabilidade? Agora eu consigo falar assim, bom, eu te pago tanto se for uma PPP, ou se for o privado, vai custar isto aqui para tantas pessoas trabalhando na segurança e fazerem tais coisas. e consigo agora, se eu sei o custo, e se eu sei o nível de serviço que quero, olha, eu quero, como o meu senhorzinho lá de 85 anos na manutenção no French Hospital que eu comentava, eu não estou querendo saber quantas manutenções por dia a sua equipe vai fazer, eu quero saber se a sala está disponível para fazer o atendimento que eu preciso, se o leito está liberado, se a sala de cirurgia está completamente segura, íntegra e disponível. aí eu estou falando sobre indicadores mensuráveis adequadamente para o negócio de entregar saúde na ponta, seja pelo patrocinador público, seja pelo privado. Então, quando se fala sobre custos do ciclo de vida, nós estamos falando sobre um debate que não é mais um debate etéreo. Nós temos que falar sobre custos do ciclo de vida porque se não tratarmos nossas organizações deste jeito, nós não conseguimos primeiro falar de previsibilidade de custo de implantação baseado em evidências de operação. Não conseguimos discutir operações adequadamente para falar assim que nível de serviço eu quero na limpeza, na segurança, na manutenção, na esterilização de material, no controle de acesso, qual é o nível de serviço que queremos. Então, e nós tivemos um cuidado este ano de não trazer absolutamente nenhuma empresa de serviços não assistenciais. Nós não queremos, neste ano, no primeiro ano do design e operação, nós adoramos todos e odiamos todos. Adoramos quando tem que adorar e odiamos quando tem que odiar. E no que nós temos que ter é essa tranquilidade de falar assim, vamos conversar no ambiente de gestão de saúde, nas gerências, porque as, eu tenho certeza, as diretorias, a alta gestão, já certamente, ela está aberta e ela está ciente do problema. Mas somos nós da operação que temos que levar as soluções para poder falar assim, é assim que a gente pode fazer o design da operação, a projeção do custo da operação e a alimentação de projeto. Outro dia, eu estava falando com o Marcelo Boegger e ele falava assim para mim, que tem muitas reclamações no ambiente onde ele atua, falando, centenas de milhares de pessoas que ele conhece, falando, puxa vida, muitas vezes o cara hospitaleiro não é chamado para depor, para bater bola sobre o projeto, nossa, a gente fica alijado do processo, não sei o que. Eu digo assim, só é ouvido quem tem conteúdo para falar alguma coisa, porque também você fica falando muita coisa sem conteúdo de uma boa forma, rapidamente as pessoas se desinteressam. Se nós da operação pudermos levar cada vez mais evidências para dentro dos nossos sistemas de produção, sobre o quanto esta reflexão sobre o design da operação e o custo da operação projetada e o quanto isso impacta a própria solução de layout e depois o quanto isso vai ter impacto se eu tenho uma solução de layout com determinadas características, com determinado nível de serviço, eu sei o custo de investimento. E aí se eu faço direito esse processo inteiro de projeto, de construção, de instalação de equipamento, de imobiliário e de operação, eu não vou lá na frente, por exemplo, gestão de... De novo, eu volto a insistir, qual de nós já não viu mudanças de rota e rumo no negócio, da saúde, no meio do caminho, fazendo às vezes um rebordeio total, mas o cara queria x leitos, agora quer tantos, agora no meio do processo, aí quebra a parede ou não quebra a parede ou não entrega a solução, mas o layout eu não entendi. Eu queria fazer um comentário de novo sobre o papo de hoje de manhã, sobre o assunto da visão 3D. Levanta a mão aqui quem não é arquiteto e engenheiro, só quem não é arquiteto e engenheiro, uma boa parcela aqui, o Antônio também não é arquiteto e engenheiro, embora aqui, o André é, você não pode levantar a mão. É, não, você não pode. Nós estamos falando sobre quem não é, não tem nenhuma obrigação de entender a nossa linguagem absolutamente hermética, fechada, de desenhos. Quem já viu, e a Malene, a Sueli mostraram aqui algumas informações, junto com o Suzuki, sobre visualizações de espaço. Mesmo quando você mostra uma visualização 3D, mesmo quando você mostra, não é nada simples você ter percepção desse espaço, você funcionando lá dentro dele. Não tem nada de simples nisso. Então, quem se acha menor, nossa, não consegui entender, mas não vou falar nada. Então, essa humildade humana, na hora do desenvolvimento de um projeto, na participação, você vai ter que ter. porque tem duas linguagens, muitas vezes, que muitas vezes são herméticas e não se aproximam. Tem um cara aqui que, como você, manja de processos operacionais, assistência, não assistência, da dor do paciente, do cuidado que você quer ter com ele, você está aqui na operação. Você não tem habilidades e nem é para ter, não se espera que tenha, de visualização, de um ambiente que não existe. Tem um outro, uma outra tribo aqui, para falar de tribos, tem uma outra tribo aqui de projetistas, construtores, instaladores de equipamentos, caras de operação, de manutenção, que estão falando sobre um sonho de um ambiente pronto para funcionar. E esses caras estão, muitas vezes, com ferramentais que, mesmo em 3D, não conseguem fazer você entender, e não é demérito seu, como é que esse bicho vai funcionar. Então, nós, é muito, muito comum você ouvir gente, fala assim, pô, cara, mas está subindo as paredes aqui, cara, está pequeno esse negócio aqui, né? Nossa, o medicão entra, porque, outro dia, estava me falando, acho que, eu não vou citar o nome da pessoa, mas a pessoa falou sobre um professor, né, uma grande aula magna, e esse professor, que jamais diria que não está entendendo o desenho ou o projeto, esse professor entra em uma sala e fala assim, para todos, então, alunos, a diferença entre este que vos fala e Deus, é que Deus não sabe nada de neurocirurgia. E esse cara, ele, lá do alto do Piresal, não vai, obviamente, falar, que não está entendendo, né, a operação, né, ou desenho, ou a foto, não vai falar. Mas se nós não tivermos esse desprendimento, e se do outro lado, se você tiver um arquiteto banana, ou um engenheiro banana, que não tenha a humildade, e fala, puta, cara, esse cara não vai entender o que eu estou falando, eu vou construir com muito amor, com muito carinho, põe lá um cardboard, faz lá um papelão, mostra como é que vai funcionar a mesa, faz um mock-up, faz alguma coisa que permita a pessoa entender, leva ele para um ambiente de dimensão semelhante, porque se você não tiver o básico dessa compreensão, o básico, que é a compreensão dimensional, não, mas eu vou passar com a cadeira de roda aqui, como é que faz aqui para virar a maca, a pessoa não, vocês de operação, tem a mínima obrigação, e aí se tiver pela frente uma arrogância de nós, projetistas ou construtores, que não vão tentar traduzir com tecla SAP, mas não pela enrolation, pela enrolation não rola, tem que mostrar evidência, eu tenho um risco, eu tenho um trabalho de uma vida, que é tomar muito cuidado com o que falo, tem pessoas que tem muito carinho comigo e falam que, às vezes eu não sei e falo com tanta convicção algo que parece que eu sei, e eu falo assim, isso é uma enorme responsabilidade, então cada vez mais eu falo para todo mundo de início, eu não sei de nada, não manjo nada, estou aprendendo todo santo dia, porque me dá um medo de que você, numa reunião decisiva, no enrolation, ganhe o cara da operação, não, não, isso aqui vai caber, fica tranquilo, porque lá na frente a verdade vai aparecer, a verdade aparece, é assim, se o mundo girar, e ele gira todo, todo, todo santo dia, 15 graus a cada hora, todo mundo, os vingadores, os caras que querem se vingar, tem essa, e tem essa percepção, ah, o mundo vai girar, a cada 15 graus, a cada hora eu ganho um tempo de vingança, é aquele que é sábio, não, não quero me vingar, tudo bem, sou pai do Tomás, você agora vou, eu estou calmo, estou calmo, eu não quero nada disso, eu não quero me vingar, não quero nada, vou me vigiar, vocês continuam sabendo que o mundo gira 15 graus, a cada hora, se o mundo girar, lá na frente, esta pequena mentira, ou essa leviandade, ou essa, esse desentendimento de comunicação, onde você foi ganho no papo e não na evidência, lá na frente aparece, então a responsabilidade que arquitetos e engenheiros tem junto com vocês de operação, e a responsabilidade é mútua, é mútua por quê? Porque se arquiteto e engenheiro quer te convencer de algo, a Janaína vai lá, convence os caras, fica lá três dias e meio, fala, não, vai dar certo, consegue convencer, e o cara se convence, se ela estiver convicta, e o cara estiver convicta, aquele layout, é aquele, cabe naquele lugar, passa assim, passaçado, tem evidência, lá na frente, quando parede de pé, ninguém vai se estressar, e aí fala assim, tá vendo, eu te contei que assim, era desse jeito, você, né, o doutor foi teimosinho, né, mas ela vai falar com super carinho, fala, o senhor foi teimoso, o senhor, né, não acreditou em mim, mas é lógico que com jeitinho, com amor, o que eu falo disso, desse pequeno detalhe da falta de compreensão, nós não temos um esperanto, né, para quem é mais velho, nós tínhamos um esperanto, a gente aprende esperanto na escola primária, né, isso não é para a época de vocês, isso é para Antonieto, para a minha idade, a gente dessa idade que lembra do esperanto, mas não tem esse esperanto, entendeu, não rola, esperanto hoje tem que ser construído, e aí de novo eu volto para o começo, e falo que as tecnologias de informação e comunicação, podem sim, podem sim, inserir a nós todos, num ambiente de debate, sobre o espaço a ser construído e operado, num ambiente com ferramentas bem legais, falar de novo, eu tenho um rapaz aqui, que eu não sei se está presente, tem um dos caras, que é um dos caras que faz desenhos, desenhos à mão, dos mais absolutamente encantadores que eu já vi na minha vida, é um monstro o cara, está ali, aquele cara ali, e do lado dele tem um artista iconográfico, faz caricaturas e tal, esse carinha não precisa de nada, absolutamente nada de tecnologia de informação, para fazer um desenho, que você passe a entender o que diabo vai ser esse espaço construído, essa sabedoria renascentista, nós fomos perdendo a arquitetura e a engenharia, foi perdendo, e hoje nós temos que retomar talvez essa sabedoria através de instrumentais que são muito legais, que são instrumentais de projeção, de verdadeira projeção 3D, porque um arquiteto não projeta se estiver fazendo desenhos 2D, vou pensar na planta, cortes, cara, não existe, nós estamos tão malucos nesse final de século passado, início desse século, que tem muita gente mesmo que acha que o projeto, isso eu falo em todos os ambientes humanos, fazer um projeto é a decomposição, não, não, o projeto é a integração, quando você fala, estou vendo uma planta, uma planta, visão de pássaro, estou vendo cortes, estou vendo elevações, você está decompondo um espaço, para tentar representá-lo, para um bando de malucos como eu, que vai construí-lo, mas é a decomposição, não é a integração e a construção, o projeto é a integração, o projeto é pensar tudo em 3D, e aí, de novo, eu volto, você pode fazer isso muito bem, a mão, dá um trabalho do cão, para quem não sabe desenhar, e aí são só algumas pessoas que Deus dá esse dom incrível, dá representação gráfica em 3D, e a visão tridimensional, e aí, de novo, eu volto, a tecnologia nessa hora é maravilhosa, porque a tecnologia nessa hora faz um looping muito interessante e passa a nos proporcionar um ambiente de debate, onde, não, eu não preciso da caverna da Embraera para fazer um mergulho tridimensional com óculos, para saber a realidade 3D, é maravilhoso, nós vamos ter isso, isso está vindo, está acontecendo, cinco anos a mais, cinco anos a menos, vamos ter, sim, projetos baseados nessa tecnologia da caverna digital, que você vai lá, mexe aqui e tal, não sei o quê, quem já viu aquele filme incrível, Minority Report, do Tom Cruise, que ele faz os negócios, vê 3D, vê o que vai acontecer, isso vai rolar, vai rolar, não rola ainda, mas vai rolar, mas hoje já dá para fazer uma miséria muito interessante com a discussão, com as ferramentas tecnológicas atuais, de projeção de tudo, seja do CAPEX, do capital investido, do capital de operação e de como a operação vai funcionar lá no final. Eu queria fazer algumas pontuações, lembrando, as PPPs, eu volto a insistir, foram super importantes e não vingaram ainda devidamente no Brasil, mas foram e continuarão sendo uma excelente oportunidade de a gente falar sobre projeção de capital e de custo de operação. Elas estão sendo importantes porque os privados, os parceiros privados, falam assim, opa, eu tenho que projetar meu custo de receita, qual é a minha receita, qual é o meu resultado, qual é a minha taxa interna de retorno. E isso está sendo um aprendizado excepcional para o modelo brasileiro de contratação de obras que não são mais obras, são animais em operação. As pessoas agora já começam a falar, opa, eu não estou contratando uma obra, eu estou contratando um ambiente que tem que estar lá operando, funcional, disponível o tempo todo, porque se ele não estiver disponível, ele não faz a função social, por exemplo, que ele deveria fazer. E se ele não estiver seguro, muito menos. Então, as PPPs são um grande tema. A questão da gestão do ciclo de vida, quando se fala nessa gestão, traz uma responsabilidade para que os operadores, os senhores e as senhoras, a gente não vai falar mais sobre custo de investimento antes de falar de que tempo eu quero que dure. Não adianta se falar em preço, preço, preço. Bom, mas, escuta, está muito lindo, mas eu não tenho dinheiro. Então, eu tenho que baixar o meu custo de investimento, porque eu não tenho grana. Eu não consegui o meu financiamento. Então, é só a responsabilidade, de novo, mútua, é não se falar sobre preço de investimento o tempo todo e, ao mesmo tempo, não se falar, levianamente, nós, arquitetos, engenheiros, de projeto e obra, em investimento em equipamentos, a gente não pode mais falar de que, uma vez que aquele é o investimento possível, a gente tem que avisar qual é o tempo que vai durar aquilo. Nós temos que avisar. Fornecedor, ó, o cara que está vendendo esse equipamento aqui, esse equipamento vai durar tanto tempo até a primeira grande troca de peças e partes. Porque senão, essa discussão fica insana, fica maluca. Não dá para se falar nisso. E, de novo, eu digo, claro, que aí as tecnologias de informação e comunicação ajudam muito a fazer projeções. Se vocês tiverem alguma pergunta, nós temos mais um minuto, eu acho que alguém me falou que eu tenho um minuto. Alguma pergunta? Alguma? Que bom. Vocês são muito, vocês são muito caridosos comigo. Eu queria pedir para a Helena, então, me ajudar e já dar sequência nos trabalhos. Eu agradeço muito a atenção que vocês me deram. Eu tentei cumprir o horário de início, para a gente poder estar aqui agora, nesse horário de final. E a gente vai continuar se vendo por aqui. Obrigado. Aplausos.